Música Mesmo nos dias atuais, ela continua em alta. Na reportagem a seguir, acompanhe o processo da fabricação da cerveja artesanal. Música Música Longe das grandes indústrias, eles estão conquistando cada vez mais espaço. Os produtores de cervejas artesanais quase sempre trabalham assim, dentro de casa. A produção, mesmo contando com apenas 4 ingredientes básicos, lúpulo, malte de trigo ou cevada, água e fermento, não é tão simples quanto parece. Há quase um ano, esses dois rapazes resolveram experimentar e produzir a própria cerveja. Pesquisaram bastante, montaram a estrutura necessária no quintal de casa e assim deram início a um projeto que tem dado certo. Para a produção, o primeiro passo é selecionar ingredientes e, claro, uma boa receita. Feito isso, é a vez de cozinhar o malte moído em diferentes temperaturas e tempo determinado. Depois, separam o líquido do bagaço em um processo de filtragem e clarificação. Já na fervura, o lúpulo é adicionado de forma fracionada, com o intuito de gerar amargor e aromas à bebida. Por fim, o produto é resfriado e vai para a fermentação e depois maturação. Esse processo dura em média 20 dias e é todo natural. Mas para fazer tanto sucesso entre os amigos e admiradores do produto, é claro que essa cerveja esconde um segredo especial. Nós estamos acostumados com o sabor doce da rapadura, mas aqui, nesse caso, ela não é doce e é um dos ingredientes da cerveja. E o Fabrício vai contar para a gente por que eles escolheram esse ingrediente para compor a cerveja. Bem, a rapadura, a princípio, a gente pensou nela por ser um produto aqui de nossa região, um produto bem conhecido. E do gosto de todo mundo, todo mundo gosta de uma rapadura. E dentro do processo de fabricação da cerveja, ela tem um papel também importante, que é alimentar as leveduras e fazer o processo de atenuação da cerveja. Maurício, agora eu queria que você explicasse para a gente por que vocês resolveram entrar nesse ramo da cerveja, que é um hobby para vocês. Sim, na verdade, a gente começou nesse universo da cerveja através de uma brincadeira. Porque fiquei imaginando assim, poxa, fazer uma cerveja para o bebê depois com meus amigos, como será isso? Participei de um workshop aqui em Vitória da Conquista, ministrado por um amigo nosso, Luiz Cravo. E aí, através desse workshop, adquiri os equipamentos e passei a fazer a cerveja. A gente já começa a perceber em Conquista vários ambientes, vários bares, vários barzinhos aqui de Conquista, alguns especializados em cervejas especiais artesanais. Barzinhos que têm movimento praticamente de segunda a segunda e um público fidelizado que realmente vai lá para curtir a cerveja ou para curtir os acompanhamentos da cerveja. Tanto a parte gastronômica quanto a parte musical, os barzinhos se preocupam com isso também. Então, a gente está vendo que o mercado está crescendo bastante aqui em Conquista, o número de adeptos está aumentando cada dia a mais. Por isso, se você pudesse destacar um dos processos ou a finalização, não sei, o que você destacaria em todo esse processo de produção artesanal da cerveja? O processo de fabricação de cerveja, a parte que mais me encanta é na adição do lúpulo, é a lúpulagem da cerveja. É nesse momento que a gente sente os aromas do lúpulo e que a gente percebe se a cerveja vai ter ali um sabor legal, porque através dessa lúpulagem a gente consegue extrair os óleos essenciais para conferir o aroma e o sabor da cerveja. Então, já que a gente está falando de sabor, acho que chegou a hora mais esperada da nossa matéria, que é provar e saborear essa cerveja. Então, podem... Então é isso, agora a gente vai experimentar e aí depois eu conto para vocês o que eu achei dessa cerveja. Posso garantir que a cerveja é mais encorpada e amarga que as comuns e tem um aroma muito marcante. Se você só está habituado com as cervejas comuns vendidas nos bares tradicionais, vale a pena provar e degustar algum estilo artesanal. É claro que há uma grande diferença no preço. Afinal, para se produzir 20 litros dessa cerveja, há um gasto de aproximadamente 250 reais. Mas, segundo o lema dos cervejeiros artesanais de todo o Brasil, beba menos, beba melhor. O Museu Pedagógico da UESB, Campos de Vitória da Conquista, está com a exposição aberta com o tema Crise, Conflitos e Conhecimento no Mundo Contemporâneo. Confira mais informações. Logo na entrada do Museu Pedagógico, o público se depara com sinais que indicam o caminho para a exposição. A instalação é resultado de um colóquio realizado pela UESB em outubro do ano passado. O tema, né, Crises, Conflitos e Conhecimento no Mundo Contemporâneo, ele abre um leque, assim, para muitas possibilidades, né. Então, foi desafiador, e até porque o contexto atual, ele nos dá muito elemento para se trabalhar, porém, é inquietante tentar ilustrar tantas possibilidades, né. Então, é um tema do evento da UESB, né, a 11ª edição do Colóquio Nacional e a 4ª edição do Internacional. Crises, Conflitos e Conhecimento. Para propor um diálogo entre esses três assuntos, o artista utilizou elementos de trânsito, que fazem parte do nosso dia a dia e é de fácil compreensão. No centro, restos de um acidente automobilístico, que talvez represente o conflito gerado pela crise e pela falta de conhecimento. Acima das nossas cabeças, semáforos, dispostos de maneira fora do convencional, que talvez represente a dor diante do caos. Eu já presenciei muitas vezes, talvez isso até tenha me servido para um ponto de inspiração aí. Eu vejo um carro bater no fundo do outro, e os motoristas descem, um para olhar o fundo e o outro para olhar a frente, eles não se olham, eles não sabem, poxa, houve alguma coisa com você, você está bem, quer que eu leve você no médico e tal? Não, eles olham para a máquina, então o caos está por aí. E a partir disso a gente vai encontrar aí, talvez uma ressonância do petróleo nesse carro, aí está feito o caos. Então, para mim, enquanto artista, foi desafiador demais juntar esses elementos para tentar atender, para tentar contemplar este tema. O ponto de partida é sempre o conhecimento, visível a partir da teoria da evolução, dos livros e carteiras escolares. Mas, por aqui, ele não tem dado conta de agir diante da crise e dos conflitos. Isso é notado pela disposição das cadeiras e demais itens ligados à educação. É claro que, além da construção realizada pelo artista plástico Edmilson Santana, o olhar do público é fundamental para o total entendimento. O artista, por mais que ele faça um trabalho que inquiete, que provoque, ele só faz a metade dele, né? Ele conta com o olhar de um visitante. Ultimamente, eu tenho recebido visitas das mais interessantes, sabe? Desde um professor, um doutor em filosofia, que ele disse que achou bem humorada a exposição. Aí, uma professora de lá da Universidade Coimbra, ela disse, nossa, ele conseguiu ver o humor nisso aqui? Eu falei, olha, mas eu olhar de cada um. Além do contato visual, os visitantes são convidados a interagir através do olfato, tato, audição e também paladar. A representação do primata, base da nossa evolução, segundo alguns cientistas, através de um macaco hidráulico, de costas para o caos e diante de um cacho de bananas, seja, talvez, a que mais gere desconforto. Mas é claro que as sensações são sempre distintas. Por isso, é preciso conferir de perto todos os detalhes da exposição. E a gente até não sabe quando é que ela termina, porque está bem interessante o nível de discussão aqui. Tem grupos de estudos que vêm para cá, a gente senta nessas cadeiras e se coloca como meros espectadores, mas a gente está colocando o assunto em questão. O ESB Notícias Especial fica por aqui. Voltamos na próxima semana com as principais informações de Vitória da Conquista e região. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana e até lá! Tchau! 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 Tchau!